Nós realizamos hoje, agora no período da manhã, nesse dia 15 de janeiro, um treinamento com as equipes de enfermagem das três unidades de saúde da família para que eles estejam conduzindo a campanha de vacinação contra a Covid-19 das crianças aqui no nosso município. Então, nós falamos sobre as questões de logística, de armazenamento da vacina, preparo, os aspectos técnicos que envolvem a campanha nesse momento, as orientações que precisam ser repassadas aos pais para que a campanha possa ser conduzida pelos nossos profissionais de maneira segura. Agora, a gente sabe que essa é uma campanha aí que vai ter muitas dúvidas em relação aos pais de todo o nosso país, mas é importante a gente deixar claro também que o pai também tem que se atentar e confiar na vacina, porque se está chegando até ao público, é confiável. As vacinas, elas foram testadas, passaram pelos estudos necessários. Esses estudos foram avaliados pela Anvisa, que é a agência regulatória aqui no Brasil, que certificou como uma vacina para a administração segura. Então, a gente tem esse parecer do órgão regulatório responsável e nós acreditamos na segurança da vacina, sabemos que os eventos adversos ocorrem, assim como ocorrem diante de vários medicamentos, outras vacinas também, eles podem sim acontecer, mas quando avaliados com os benefícios da vacina, os benefícios têm sempre superado qualquer risco que possa oferecer. Em questão das doses, como que o município de Alto Garças está no momento? Nós estamos na expectativa de receber já na próxima semana as vacinas da Pfizer pediátrica. As vacinas chegaram nesta última sexta-feira, ontem à tarde, no estado. Nós estamos aguardando o recebimento do município. Deve ser distribuída aí para as regionais e em breve chega aqui para nós, para que a gente possa iniciar a campanha. Para o início da campanha, há um número pequeno de doses. Então, a gente volta aí um ano atrás, né, quando o município recebia sempre remessas com o número de doses menores. Então, a gente vai iniciar com um número pequeno, nós não sabemos a quantidade ainda, ainda não recebemos a resolução CIB, né, que determina aí a quantidade de vacinas que o nosso município vai receber, mas estamos no aguardo. Sabemos que, a princípio, a gente deve iniciar com poucas doses. O primeiro grupo a ser vacinado são as crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente e com comorbidade. A partir daí, a gente entra numa escala decrescente por idade. Então, a gente começa com as crianças de 10 e 11 anos, 8, 9 anos, até chegar às crianças de 5 anos de idade. Da mesma forma que foi feito com os idosos e com os adultos. É importante sempre os pais do nosso município levarem a criança para tomar a vacina. Sim, a vacina não vai ser administrada se a criança não estiver acompanhada pelo responsável. Então, é necessário que o pai e a mãe vá com a criança, leve a criança até a unidade de saúde para vacinação e, se não for possível que ele vá, ele deve enviar um termo de assentimento por escrito com a assinatura do responsável para que essa criança possa ser vacinada. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. E qualquer dúvida que o pai tiver, também na unidade, os profissionais estão prontos para sanar essas dúvidas. Sim, né, por isso nós realizamos o treinamento aqui hoje. Nós vamos realizar outros treinamentos também ao longo da próxima semana com os outros profissionais para que eles sejam orientados a explicar para os pais sobre os fluxos para tirar qualquer dúvida relacionada à vacinação. Então, esse é o nosso objetivo. Deixar os nossos profissionais bem treinados, bem capacitados para que eles possam passar toda a credibilidade e segurança necessária aos pais. Há aproximadamente quantas crianças aqui no município de Alto Garças que devem ser imunizadas nessa faixa etária? Hoje, cadastrado, nós temos 1.035 crianças, mas nós acreditamos que esse número seja maior.